Olá, meus queridos! Estamos aqui na frente do BC Place, um estádio gigante aqui de Vancouver, do centro de Vancouver. E já comentamos sobre a estátua do Terry Fox. A gente comentou, inclusive, no nosso vlog. Quem não assistiu, assista aí que a gente fala sobre ele. E é uma estátua muito bacana. A gente vai mostrar agora ela em detalhes aqui. É uma estátua que ela vai se progredindo, ela dá a sensação de 3D quase. Então, o Terry Fox foi um atleta que fez uma maratona, né? Ele teve câncer e sem uma perna ele fez uma maratona cruzando o Canadá inteiro. Ele não conseguiu terminar a sua maratona, a sua ideia seria chegar até Vancouver, né? Mas ele não conseguiu porque a doença aumentou, tal, se alastrou e ele teve que parar no meio disso daí. Então, fica aqui, ó. No telão fica mostrando imagens do Terry Fox, né? E aqui é a estátua passo a passo. Sua maratona, né? Sua difícil maratona. Vamos mostrar aqui pra vocês. E ela vai aumentando. Então, é como se fosse uma estátua em perspectiva. Aqui é gigante, ó. Começa lá no fundo, que é uma perspectiva forçada. E ela vai aumentando a estátua até com o movimento dele, né? Como se fosse uma animação mesmo. Então, é muito bacana. É um dos monumentos ao Terry Fox. Aqui a gente volta, ó. E aqui a estátua vai diminuindo. Essa aqui no fundo é menor que eu, né? Tá vendo? E ela vai aumentando, ó. Ela vai aumentando de proporção, tá vendo? Até chegar a essa aqui que é praticamente o dobro de tamanho. Aqui. O Terry Fox, que é um símbolo de perseverança, um símbolo de luta, né? De garra. E o canadense não se considera mesmo o Terry Fox um herói nacional, né? Porque realmente o que ele fez, essa maratona que ele... Que inclusive foi conhecida como Maratona da Esperança, né? Marathon of Hope. E essa maratona que ele fez foi nos anos 80, né? Essa maratona que ele fez foi angariar fundos pro tratamento do câncer. Vou mostrar aqui de um outro ângulo, ó. Bem de frente, ó. E aqui fica bonito que o estádio tá bem atrás aqui, ó. Então você pode olhar assim. E aí abre a perspectiva, ó. É bem interessante. É um estádio que foi reformado, né? Eles colocaram um domo fechado lá em cima. Isso é bem bonito. E lá no telão fica passando, né? Informações sobre o Terry Fox. Ele era bem novo. Em 1980 foi quando ele perdeu a perna dele e começou essa maratona da esperança, né? Marathon of Hope. Tá registrado. Esse é um grande símbolo aqui do Canadá inteiro. Em vários lugares tem estátua do Terry Fox. Tem essa memória viva desse herói, né? Bom, e é isso. Espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Joinha, comenta aí. E se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. E compartilha o vídeo. Acho que é uma informação bacana, uma curiosidade interessante. Valeu. Até a próxima.